Olá galera da Nascimento Constituição, bom dia ou boa tarde ou boa noite não sei a hora que você vai ver esse vídeo Galera eu passando aqui, eu vi aqui um fato muito interessante demais Meu amigo, meu amigo Júlio César, o imperador das serpentes, ele resgatando ali numa casa, uma serpente né Aí eu parei e vi aqui dali e pedi a ele pra mim fazer um conteúdo com ele e gravar aqui pra mim colocar no canal Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da serpente que ele tá com ela aqui Como eu não entendo de cobra, o cara que entende de cobra é ele né, dessas espécies aqui Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês e vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da serpente que ele retirou ali De uma casa ali, uma casa abandonada ali onde ele retirou Aí eu vou fazer algumas perguntas pra ele aqui e vocês vão ver aqui o tamanho da cobra que ele pegou Ele já me garantiu que ela não faz medo, eu posso tocar nela, mas eu sou meio cirmado né Vou mostrar pra vocês aqui, apresentar aqui Olha ele aqui ó Olha galera, aqui é Júlio César do canal, o imperador das serpentes Júlio César, vou te fazer algumas perguntas a respeito dessa serpente aqui ó Que cobra é essa daqui? Que serpente é essa aqui Júlio César? Pronto galera, essa aqui é uma jiboia, cobra jiboia, conhecida popularmente E o nome científico dela galera, é que é boa constrito constrito É uma serpente que tem uma detição áglifa É uma serpente que não tem veneno, não tem persônia Não tem perigo para o ser humano em caso ela chegar a dar uma picada ou uma mordida, entendeu? Porque ela não tem presa de inoculadora de veneno Mas me diga uma coisa, a ferrada dessa bicha quando ela pega ela é forte Eu vou tentar segurar ela aqui um pouquinho aqui, mas é com medo Segura na cabeça No caso você só apoiar aqui só na cabeça dela Se pegar aqui na cabeça É, não tem perigo não Eu ainda estou com medo ainda viu Aí ó Ó galera Pode segurar tranquilinho, não tem perigo não Não precisa nem apertar aquela Não, eu estou sem apertar a bichinha aqui viu Olha que cobra Olha o tamanho dela aqui galera Pelo tamanho dela aqui, eu fiz uma média aqui que dá 1,80m 1,80m Eu sou 1,60m E ela da minha altura ainda tem as curvaduras né Olha a língua dela, olha a língua dela imperador Agora falar a verdade é preciso Para quem é amante mesmo e gosta, a cobra é linda Gente, não mata não Porque eu já aprendi aqui com outros caras aqui no Youtube né Que já me falaram que essa cobra não faz medo, não faz risco ao ser humano E tem gente que ainda tem coragem de matarem essa bichinha né imperador É verdade galera, é um mito do nada Porque assim, ela no caso quando ela pega Ela mata de arroz ou só para para alimento né Boa Um roitor né Boa pergunta Um largato Aí ela pega, ela dá uma mordida e depois ela enrola de arroz né Quer dizer que ela aperta para poder matar o alimento dela Mas me diga uma coisa, esse veneno que eu já vi muita gente falando aí só a respeito do veneno dela Ela pega a sua presa e quando ela pega a presa Ela com aquele veneno dela, ela mata a presa para depois ela comer é Segura mais um pouquinho para cá porque ela está pesando mais no meio dela aqui Não, no caso ela não tem veneno É no caso ela só Não, eu digo assim, o veneno Se ela tem veneno para... Para... Segura ela aí vai No caso ela só faz dar aquela mordida dela né Ela morde o animal né Segura o animal e mata do arroz Eu pensei que ela tinha veneno para... Como é que se diz, meu Deus, para... Para bater o alimento Isso, isso, isso Eu pensava que ela tinha É, de forma nenhuma, galera Ela tem... Ela porque ela não tem empresa de inocular veneno Ela tem só vários dentinhos que ela tem Que é para poder... Que é igual um azol Ela é envergada para dentro assim Para poder... Ela quando ela pedrar um... Quando ela pedrar um alimento dela Um largato, um roedor Aí ela vai esfregando para dentro Aí puxando até ela engolir Só que ela primeiro, ela mata do arroz Ela aperta, aperta Quando ela... Aí cada vez que vai apertando O animal vai respirando Aí ela vai até... Aí vai prendendo a respiração dos pulmões do animal Aí depois que ela perceber que o animal morreu Ela vai pela cabeça Aí vai engolindo ela Entendi Aí é aquele negócio Daqueles dentes que tem Daquelas presas, daquelas outras Inclusive eu vi até você postando um vídeo Essa semana com outro rapaz Que trabalha também com esse conteúdo Que eu esqueci como é o nome dele Isso, é... Papo da Caatinga Isso, Papo da Caatinga É um cara bem legal Eu vi ele é bem entendido Eu vi lá Que ele é bem entendido E grava com você lá Aquela serpente ela tem veneno Mas ela... O veneno dela é um veneno simples Que não tem perigo Nem para ser humano E ela é calminha também, entendeu? Ela não é de estar dando bote É só se apertar Eu machucá-la E aí galera Aí como eu estava mostrando aqui Esse conteúdo aqui Achei muito interessante E vou deixar aqui Vou deixar aqui o arroba Do meu amigo Júlio César Que é o imperador da serpente Aqui ó Se vocês que são amigo meu Que não são amigo dele Se quiser conhecer o canal dele É um trabalho top que ele tem, né? Preservando a natureza, né? Que nem ele faz esse trabalho lindo dele aí Se vocês quiserem dar uma força aí Fica à vontade, viu galera? Quer dizer, acrescentar mais alguma coisa ou amigo? Ah galera, é só isso mesmo Estou aqui com mais o meu amigo Nascimento Construção, né? Eu sou admirador também do trabalho dele Sempre estou interagindo com os conteúdos dele aí Sempre assistindo, né? Muito obrigado E ele também sempre está me vendo aí Meus conteúdos também Com certeza Muito obrigado É um cara batalhador também Tem seu próprio trabalho E ainda está interagindo com o YouTube aí Com essa plataforma grande aí, né? É desse jeito Bom, aí galera Vou encerrar esse vídeo aqui Muito obrigado a todos aí Quem puder visitar o canal do nosso amigo aí Chega junto com ele aí Que é um trabalho bonito aí Ele acabou de resgatar essa serpente ali Em uma casa Ficou calma já Ficou calma Mas ela estava um pouquinho estressada, né? Era, na hora de pegar Ela fica um pouquinho estressada Eu estava com medo Mas, graças a Deus, ela não faz risco nenhum ao ser humano Igual o meu amigo Imperador falou aqui, viu? Tamo junto Vou encerrar aqui mais um conteúdo Obrigado a todos Quem puder dá uma passadazinha lá no canal dele, viu? Que vai estar aqui o arroba Quando você entrar lá no canal Vai estar aquele nome azul lá Vai estar o arroba dele aqui, viu? Obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau